Aqui do lado da galeria do Rock, na Velvet, com o Fê aqui, a gente vendeu uma cópia do vinil e uma cópia do CD. E vou levar um do Lennon aqui pra finalizar. Tem outros Robertão aqui, o Erasmo Carlos. Tem um do Erasmo só, tem mais não? No momento só esse aí mesmo, viu? Só tem esse, né?